Morreu hoje, aos 53 anos, o governador de Sergipe, Marcelo Deda, vítima de um câncer gastrointestinal. Em nota, a presidenta Dilma Rousseff destacou que, abre aspas, como prefeito, deputado e governador, Marcelo Deda exerceu a política com P maiúsculo e que foi um exemplo de caráter na vida privada e na trajetória pública, fecha aspas. No lugar de Deda, assume o vice-governador Jackson Barreto.